Salve, salve rapaziada pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e manos, hoje eu vou mostrar pra vocês um jogo que me rende 6 mil reais por dia 6 mil reais por dia, eu vou explicar pra vocês tudo de como eu consegui tirar isso de 6 mil reais por dia E no começo não foi muito investimento que eu fiz, hoje em dia pra entrar no jogo já tá mais caro Porém eu entrei no começo, eu vou mostrar tudo pra vocês, quanto que eu entrei no começo Como que foi a reviravolta nesse jogo pra estar me pagando 6 mil reais por dia Não se esqueçam, deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações Mano, pra já começar o vídeo como estourado, eu vou sortear pra vocês 500 dólares em tokens desse jogo Então pra você ganhar esses 500 dólares, você só precisa deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações Comentar alguma coisa e se você quiser facilitar a minha vida, já deixa o seu arroba do Instagram do lado pra eu entrar em contato com você Lembrando que esses 500 dólares você não precisa necessariamente entrar no jogo Você pode simplesmente retirar o dinheiro pra você ou interar o restante do dinheiro pra entrar no jogo, aí vai de você Na verdade eu posso te mandar até esses 500 dólares em BNB se você preferir É 500 dólares no que você quiser Ai, Saulão, me manda na moeda, sei lá, Ethereum Eu te mandei Ethereum, então tipo, qualquer moeda que você quiser 500 dólares Sorteiozinho bolado, hein E o jogo é o Crypto Planes Sim, é um jogo famoso Porém, não é todo mundo que tira um lucro tão absurdo desse jogo, uau, eu tô tirando Mas eu vou explicar pra vocês como que foi a minha história aqui no Crypto Planes Mas primeiro eu quero mostrar pra vocês os meus aviões Isso mesmo, meus aviões Eu tenho no total 12 aviões Cada avião desse me rende uma média diária de 20 CEPAM CEPAM é a moeda do jogo Cada aviãozinho uma média de 20 CEPAM Tem dia que eu pego uns 300, velho Tipo, tudo depende do avião Se ele vai correr bem, se ele vai ficar em primeira colocação, etc Então a média nos piores dias é 240 CEPAM Como vocês estão vendo aqui, ó Hoje eu peguei 239 CEPAMs Então tá na média, tá ligado? 240 sim a média E quanto que vale esses 240 CEPAMs diários? 240 CEPAM dá um total de 5.776 reais na cotação de hoje Porque o CEPAM caiu muito O CEPAM caiu muito Esses dias atrás, ó, o CEPAM tava 6,50 E eu tava tirando, velho, olha isso aqui Teve um dia que eu saquei 3.000 dólares Teve um dia que eu saquei 1.500 dólares 1.300 dólares 1.300 2.100 e pouco Tá vendo que sempre é uma média de 240, ó Esse dia aqui foi um dia que eu saquei um pouco menos Porque tinha algumas taxas pendentes aqui dentro do... em alguns aviões Tipo, eu tinha corrido antes das 9 da noite com alguns E depois das 9 da noite com outros Aí acabou que a taxa ficou pro outro dia E dá pra entender, né? Então foi assim, ó 240, 240 Tá vendo? Sempre nessa média de 240 Esse daqui de 600 e pouco foi 2 dias acumulado Aí acabou que eu sempre saquei esse aqui, ó 1.000, 1.000, 2.000, 1.000 Isso aqui você pode ver, ó Dia 20, dia 21, dia 23, dia 24, dia 25, dia 26, dia 29 hoje Então, tipo, é sempre esse saque, ó Só que antes o CEPAM era bem barato, ó Antes o CEPAM era bem barato e eu acabava pegando menos Aí, Salão, como é que faz pra entrar no jogo? Eu vou comprar um avião pra mostrar pra vocês Para você entrar no jogo, você vai precisar de uma bagatela De 500 CEPAM Isso dá quase 12 mil reais Eu comprei o CEPAM a 0,76 centavos Por isso que eu comprei esses 6 mil CEPAMs, pra começar Vezes 0,77 Eu gastei 4.620 dólares Vezes 5.5 dólares, mais ou menos 25 mil reais E hoje eu recuperei o meu ROI há muito tempo Olha os meus saques Isso aqui tudo é saque meu, velho Isso aqui tudo é saque meu 3 mil dólares, 1.400 dólares, 1.300, 1.300, 2 e pouco 1.000 e pouco, 1.000 Eu coloquei, ó 900, 800, 1.000 e pouco Isso aqui foi pra comprar no começo, ó 900, pá, 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 foi isso Hoje em dia, se eu tivesse só holdado a moeda Eu já teria farmado os 26 mil dólares Mas não, eu acabei comprando um avião E esse avião tá me rendendo mais do que esses 25 mil, né, velho? Todo dia eu tô sacando 1.000 e poucos dólares, velho Claro, se a moeda sobe, eu ganho mais dinheiro Se a moeda desce, eu ganho menos dinheiro Mas aí que tá, todo dia vai entrar alguma coisa Se tiver entrando 100 dólares na conta, tá lindo, tá ligado? Porque eu já paguei meu ROI há muito tempo Pronto, eu já expliquei pra vocês como que eu entrei Hoje, pra você entrar, você precisa de 12 mil reais E eu vou entrar com mais um avião hoje Porém, eu não vou entrar nessa conta minha aqui Porque só pode ter 5 aviões na conta Então, tipo, se você abrir 5 aviões Você não pode ter mais avião aberto em caixa Você tem que vir no Marketplace e comprar um avião Eu teria essa opção de entrar no Marketplace aqui e comprar um avião Porém, eu quero arriscar na caixinha Porque a caixinha pode me dar um avião clássico Ou um avião comum Ou um avião super Ou um avião raro E é ele que a gente quer Pra você ter uma noção Se eu ganhar um avião raro Só esse avião raro vai valer 1.100 Sepanza E eu coloquei 500 Outra coisa que eu quero mostrar pra vocês Eu quero mostrar pra vocês como que eu vendo esse token Eu tenho 240 Sepan aqui Eu vou precisar pagar uma taxa pra abastecer o meu avião amanhã Que vai ser de 12 Sepans Então deixa eu subtrar aqui Mano, eu vou vender 200 Sepan só Não vou vender os 240 não Vou vender 200 Sepan Só pra vocês verem que o dinheiro realmente chega na conta Retirei os 200 Sepan Eu vou pagar uma taxa também de 5 Sepan pela retirada E aí vai chegar na minha carteira, ó 200 Sepan, taxa de 5 Então é como se eu tivesse tirado 205 Sepan desse meu saldo aqui E eu vou vender esses Sepans agora com vocês Na real, que não era a boa eu vender esse Sepan agora Porque ele tá na baixa da baixa Mas como é pra mostrar no vídeo, eu vou vender Ó, trade 200 Sepan 1.4 BNB Eu vou converter pra BUSD BUSD, swap, pronto, ó Vai entrar 900 Dólares na minha conta Ai, Saulão, como é que você tira esse dinheiro? Manda esse dinheiro pra MetaMask Da MetaMask, entra na minha conta bancária Didi, dei muito Aí, mano, chegou aqui, ó Balance, 3.898 Entrou, eu tava com 3.000, 3.000 redondo praticamente Tô agora com 3.898 Dólares Aí eu posso converter isso aqui, ó Inclusive eu vou sacar amanhã pra minha conta bancária Vai dar mais ou menos 21.230 reais que eu vou sacar amanhã pra conta É o farm de 3 dias no Sepan E mais um pouquinho do Bomb Cripto que eu farmei também Vamos lá agora abrir esse raio desse avião, velho Vamos lá, vamos abrir esse raio desse avião Eu vou abrir o avião nessa minha conta aqui Vocês viram aqui que tem 0 Sepans, tá ligado? Vou adicionar o Sepan na minha MetaMask Eu já comprei o Sepans Aí o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou depositar esses Sepans, ó 500 Sepans Confirmar a transação E agora é só esperar cair esses 500 Sepans Aí, irmão É rezar Ih, deu fail E saiu o Sepan Ué Ah, tá processing Aí, foi, 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 foi Que susto, velho Agora eu tenho esses 500 Sepans aqui Vai, clã Fé Foi Ah, veio comum Tá, 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 veio comum Aí, vamos fazer aqui a corridinha Ó, inclusive eu já posso dar um... Um refill, velho Então eu vou poder correr duas vezes no mesmo dia, velho Que stunts, peraí Já vai ser como se fosse um dia a mais, velho Aí, o trabalho seu de farm é isso Uma vez por dia Entrar, clicar aqui em refill E aí você vai poder correr com seu avião quatro vezes Se você ganhar o avião super, você vai poder correr cinco vezes Se você ganhar o avião raro, você vai poder correr seis vezes Entendeu? O bagulho é bruto Roy em 12 dias? Não, é 25 dias o Roy desse jogo Mais ou menos Ó, ficou em segundo duas vezes Terceiro, na verdade, duas vezes A média é se ele ficar quatro vezes em terceiro Você vai farmar os 20 Sepans dia Como é a nossa meta Ó, se ele ficar em terceiro aqui Já vai ter feito 15 Como que é a premiação? Primeiro lugar 10 Sepans Segundo lugar 7,5 Sepans Terceiro lugar 5 Sepans Quarto lugar 3,5 Sepans Último lugar Nada Então, ó Nesse primeiro dia de farm Ele já me rendeu 22,5 Sepans Aí, como preciso de um Sepans pra abastecer aqui O que eu vou fazer? Eu vou lá na Poconho Eu já vou depositar logo 5 Sepans Porque eu vou ter que pagar 5 abastecimentos, né Antes de eu poder tirar meu primeiro dinheirinho de lá Ou depositei 5 Sepans aqui Só pra abastecer o aviãozinho Aí eu já vou poder correr mais uma vez Ou seja, se der mais 22,5 pra mim Eu já vou ter farmado 45 Sepans, velho E eu investi 500 Ou seja, eu já vou ter quase 10% do meu investimento No primeiro dia de corrida, velho Lembrando, isso aqui não é uma dica de investimento, viu É meu investimento que eu tô mostrando pra vocês Daqui 24 horas eu vou poder abastecer de novo Ou seja, amanhã, 2 da manhã Eu vou poder abastecer de novo ele E já posso correr mais uma vez, velho Aí você me pergunta Mas, Alon, assim que você corre Você já pode sacar? Sim Porém, tá vendo aqui, ó Se eu clico em Rewards Tem aqui uma taxa de 10%, 20%, 30%, 40% São os dias passando A taxa aqui que tá 50 Vai abaixar pra 40 Aí, no dia 1º, às 9 horas da noite Ela vai abaixar pra 30 No dia 2, vai abaixar pra 20 No dia 4, vai ficar sem taxa nenhuma Então, tipo, sempre que você correr Antes das 9 da noite Com o seu avião Assim que passar das 9 da noite Já vai abaixar 10% de taxa Então, no final de 5 dias Você vai começar a sacar Na teoria, todos os dias Sem taxa alguma Entendeu? Se você quiser sacar Você saca com 50% de taxa Mas, né? Eu prefiro esperar os 5 dias Vamos correr aqui com esse avião Pra ver quanto que ele vai me dar Estão falando que esse jogo é pirâmide Cora de pirâmide, irmão Vamos aviãozinho? Vai pra primeiro Vai pra primeiro 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 Terceiro? Mantém Mantém terceirinho aí Vai Mantém Ok Ok, ok, ok Vamos pra última corrida Nesse meu primeiro dia Pra ver quanto que eu farmei Assim que eu comprei o avião Primeirinho, primeirinho Eu confio, hein? Opa Mantém Tá bom Terceirinho Fica Mano, eu farmei No primeiro dia 43,5 Cepam Eu já farmei Em real 1.050 reais No primeiro dia Já retornou pra mim Vamos colocar isso aqui pela metade, né? 500, né? Eu farmei como se fosse dois dias aqui Porque eu comprei Ele já veio com o tanque cheio E aí eu pude dar o refil 500 reais Com mais 5,7 Dá 6.200 reais, velho Por dia, na média Eu vou estar retirando desse jogo É muita grana E se a moeda subir De preço Eu farmo mais Se a moeda cair Eu farmo menos E, mano, o link do Cepam Vai estar aí na descrição Pra você não imparar em nenhum site falso Vai estar também o link da Pocon do Cepam E se você tiver interesse também Em, ah, eu quero aprender Como é que faz os primeiros passos Pra entrar no jogo Eu tô pensando seriamente Em fazer um vídeo sobre isso pra vocês Porém, tem um vídeo meu aqui do canal Esse vídeo aqui, ó Que é o primeiro vídeo de NFT do canal Esse vídeo aqui Eu explico tudo Como faz pra depositar na Binance Jogar da Binance pra Metamask Pegar da Metamask Jogar pro jogo E aí sim Entrar no jogo Então se você quiser ter Esse conhecimento básico Esse primeiro vídeo aqui do canal Então, manos Esse foi o vídeo Se você gostou Arrebenta aquele like Participa do sorteio Eu vou nessa Um beijão do Saulo Pra todos vocês E fui! Tamo junto, mens! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma